Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos começar o nosso vídeo de hoje. Eu já estou aqui com a minha cabeça encapada e vou deixar aqui em cima do card a playlist que eu ensino tudo passo a passo para a construção da cabeça do seu Funko Pop. Vamos pegar uma bolinha, vamos rolar e achatar e fazer o olhinho. Vamos colocar no roxinho, vamos colocar o outro olhinho, vamos pegar uma bolinha, vamos rolar, afinar na pontinha e na outra, vamos achatar e vamos fazer a sobrancelha. Vamos pegar a tesoura e vamos dar alguns cortes, vamos retirar o excesso, vamos cortar de novo e está prontinho. Vamos colocar no rostinho, vamos colocar a outra. Pessoal, não esqueçam também de se inscrever e ativar o sininho das notificações, porque assim quando eu postar um novo vídeo, vocês vão receber conteúdos novinhos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e não esqueçam de deixar os seus comentários aqui embaixo, porque para mim é muito importante. Vamos colocar o narizinho, vamos sovar bem a massa, vamos fazer uma bolinha. Pessoal, não esqueçam também de se inscrever e ativar o sininho das notificações do meu outro canal Luluca e assim que eu postar um novo vídeo, vocês vão ficar por dentro das novidades que acontecem lá no canal. Vamos fazendo o detalhe do cabelo, vamos acertar, vamos encaixar na cabeça, vamos acertando as laterais, desta forma. Vamos pegar uma bolinha, vamos rolar e fazer a parte de cima do chapéu. Vamos pegar uma bolinha, vamos abrir com o rolinho, vamos retirar. Vamos retirar essa parte da frente, vamos encaixar a parte de cima, vamos acertar nas laterais e colocar no alto da cabeça. Vamos pegar uma bolinha, vamos afinar na pontinha, vamos afinar na outra, vamos achatar, vamos achatar, vamos ajeitar e com a esteca nós vamos fazer algumas marcações e vamos começar a formar a pena do chapéu. Vamos marcar com a esteca, vamos fazer mais algumas marcações e vamos colocar no chapéu. pessoal, não esqueçam de deixar aquele like, porque ajuda muito no crescimento do canal. Está pronto o corpinho, vamos pegar uma bolinha, vamos rolar e fazer a calça comprida. Com a tesoura, nós vamos cortar no meio, vamos acertar as pernas, vamos retirar o excesso, vamos tirar também da parte de cima, e vamos acertar novamente, vamos encaixar no corpinho, vamos pegar uma bolinha, vamos rolar e marcar no meio. Vamos começar a fazer a bota. Vamos puxar para frente, vamos tirar a parte de trás do calcanhar, vamos acertando e com a tesoura nós vamos tirar um pouco da parte de cima, vamos fazer uma marcação na sola do sapato, vamos pegar uma bolinha, vamos rolar e achatar e com a tesoura nós vamos fazer alguns cortes. Vamos retirar as laterais, vamos cortar alguns pedacinhos, vamos colocar o detalhe da bota, vamos pegar uma bolinha, vamos rolar, com a ajuda da tesoura nós vamos retirar este pedaço, vamos encaixar na bota, vamos encaixar no corpinho, vamos colocar o detalhe em volta da calça, vamos pegar uma bolinha, vamos achatar e fazer o detalhe do lado da calça. Vamos encaixar na calça, vamos pegar uma bolinha, vamos rolar, vamos pegar uma bolinha, vamos passar o rolinho, vamos encaixar aqui, vamos retirar o excesso, vamos fazer a mesma coisa do outro lado, vamos retirar também o excesso, vamos colocar em volta da cintura, vamos colocar o cinto, vamos colocar o detalhe, vamos retirar o excesso, vamos pegar uma bolinha, vamos afinar na pontinha, achatar e vamos colocar do lado. Pessoal, me sigam também nas redes sociais, lá eu posto fotos, posto vídeos cantando, dá uma passadinha lá. Vamos cortar o excesso, vamos cortar aqui também, vamos encaixar no corpinho, vamos pegar uma bolinha, enrolar e fazer o bracinho. Vamos colocar o detalhe da manga, vamos retirar esse excesso, vamos acertar com a esteca, vamos pegar uma bolinha, vamos rolar e afinar e vamos começar a fazer o gancho, que vai ser colocado no lugar da mão. Vamos colocar um bracinho, vamos colocar o detalhe da manga, vamos pegar uma bolinha, vamos rolar e fazer uma coxinha enxantada. Vamos pegar a tesoura e vamos dar um corte em V, vamos ajeitar o primeiro dedinho, vamos dar mais alguns cortes e fazer o restante dos dedinhos. Vamos retirar o excesso, vamos colocar no bracinho, vamos colocar o detalhe da mão, vamos colocar as bolinhas de enfeite, vamos pegar uma bolinha, vamos achatar e fazer a espada. Vamos encaixar o cabo da espada, vamos pegar uma bolinha, vamos rolar, e vamos encaixar a espada. Vamos colocar na mãozinha, vamos encaixar no braço, vamos encaixar o outro, vamos colocar a cabeça e ficou prontinho. Obrigada por você ter assistido esse vídeo, um beijinho e até a próxima! Tchau!